Irã e Rede Globo Irã, por exemplo, nunca escondeu desejar o fim do Ocidente, dos infiéis, o fim da Europa, o fim dos Estados Unidos e o fim de Israel, literalmente. Israel, por exemplo, se ouve da parte do Irã desde o final da década de 70 que deve ser apagada do mapa. O Irã, inclusive, sequer reconhece o Holocausto, não reconhece o Estado moderno de Israel e tira onda com o Holocausto dizendo ser propaganda sionista. Não bastasse isso, o Irã financia grupos rebeldes com seus foguetes, seus mísseis e suas armas. Quer ver, sim, que tudo isso seja algum dia despejado sobre Israel. Não é por outra razão que encheu o resbolado Líbano de mísseis e foguetes teleguiados. Recentemente, soube-se que o Irã tinha um contingente enorme de soldados contaminados pelo coronavírus. Para quê? Para espalhar a doença pela Síria, para que com o tempo chegasse a Israel. Sim, o Irã também tenta controlar o Golfo Pérsico, tentou pelo menos a força sequestrando navios, tentando afundar petroleiros e tudo mais. Nós bem sabemos que o ano passado foi um ano de grandes conflitos entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos chegaram ali a poucos centímetros de lançarem um pesado ataque contra o país dos persas. Não o fez porque Donald Trump recuou nos últimos minutos. Achou que não valia a pena um ataque ao Irã, onde no mínimo 150 militares perderiam a vida, por conta de um drone abatido. Também por conta disso, o seu secretário de defesa, ou melhor, o seu conselheiro de defesa, John Bolton, acabou perdendo as estribeiras e um pouco mais adiante o emprego também. O Irã tem causado muita confusão. Mas vejam que ironia. Em tempos de coronavírus, quando o petróleo despenca a zero, tudo isso pega o Irã de cheio. Ou melhor, isso pega o Irã em cheio. Porque o Irã vive basicamente do petróleo. Ele vende muito petróleo para a China, por exemplo, e transforma o dinheiro, o petrodólar, em armas. Pois a fonte secou. Porque tal como aconteceu no passado com a Venezuela de Hugo Chávez, que fazia o mesmo, vendia petróleo e transformava o petrodólar em armamento russo, agora o mesmo acontece com o Irã. Já não recebe nada pelo seu ouro negro. Só que esta situação colocou, está colocando em xeque os ayatolás do regime. Porque eles têm uma inflação enorme, problemas enormes de infraestrutura, porque o Irã vem sendo assolado pela natureza já há alguns anos, com fortes enchentes e fortes secas. Terremotos também. Um país com um desemprego altíssimo, jovens não tem perspectiva. Oito entre dez jovens estão desempregados hoje. A dívida interna é monstruosa. E os ayatolás que tanto odeiam não sabem o que fazer para salvar as suas próprias peles. Essa matéria muito bem explicada saiu no Gateson Instituto. E diz que o Irã pediu socorro emergencial urgente para o FMI, porque a coisa lá complicou-se bastante. O FMI, contudo, diz que o Irã não tem condições, não teria condições, de sobreviver com um preço tão baixo do petróleo. Para o Irã dar a volta por cima com o seu produto de exportação, o preço teria que ir a mais de 100 dólares o barril, muito mais, quase o dobro. O que, para o FMI, é algo impossível de se prever a médio prazo. A matéria diz o seguinte. Uma combinação das tentativas desajeitadas do regime de encobrir a verdadeira extensão do surto de coronavírus, combinada com um impacto desastroso que as sanções dos Estados Unidos têm sobre a economia iraniana, resultou no regime que enfrenta o período mais prolongado de insatisfação doméstica desde a Revolução de 79, um quase desespero da parte das autoridades. Com o colapso do mercado global de petróleo, a pressão sobre os ayatolás deve aumentar ainda mais, pois eles correm o risco de perder um fluxo de renda vital no momento em que a economia do país já estava de joelhos. Já está de joelhos. De acordo com estimativas recentes do FMI, o Irã precisa que os preços globais do petróleo atinjam a referência altamente improvável de 195 dólares por barril. O petróleo está a zero. Menos zero, para dizer a verdade. Principalmente o petróleo americano. Apenas para atender às suas exigências orçamentárias de 2020. O Irã não teria como, por exemplo, resolver problemas estruturais que vêm acontecendo, que vêm exigindo investimentos desde no mínimo 2017. Isso se o barril fosse para 195 dólares. Com as previsões atuais sugerindo que os preços do petróleo permaneçam provavelmente em torno de 19 dólares o barril, os ayatolás estão diante da perspectiva de um armagedom econômico. A queda do petróleo significa que há poucas perspectivas de um renascimento da sorte econômica do país no futuro próximo. Com a inflação em 35% e o país enfrentando um desemprego generalizado, os ayatolás tornaram-se cada vez mais dependentes das receitas petrolíferas do país para manter a economia funcionando. Sua capacidade de gerar receita com as vendas do petróleo, no entanto, já foi severamente afetada pelo impacto das sanções dos Estados Unidos, com as exportações iranianas do petróleo caindo de seu nível pré-sanções de 2 milhões de barris de petróleo por dia para cerca de 300 mil, um declínio de mais de 80%. Agora, após a queda desta semana, mesmo essa quantidade modesta de 300 mil barris está ameaçada. A escala da profunda crise econômica do Irã se reflete na recente decisão do regime de buscar 5 bilhões em financiamento de emergência do FMI, seu primeiro pedido de ajuda externa desde a Revolução de 79. O presidente iraniano Hassan Rouhani tentou colocar um rosto corajoso no mais recente revés para atingir o regime, alegando que é impossível que o Irã sofra tanto quanto outros países com a queda do preço do petróleo, porque é menos dependente do que outros das exportações de petróleo. Claro, ele está falando isso para um público interno muito insatisfeito. Quando digo público interno muito insatisfeito, temos que dizer principalmente as Forças Armadas, que já estão, em algum sentido, em alguma medida, olhando de rabo de olho, como se diz o interior, para as autoridades religiosas. Continua a matéria dizendo que, em tempos de crise, o regime frequentemente recorreu a provocar tensões no Golfo e em outras partes do Oriente Médio, como forma de aumentar a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados. Para esse fim, a Guarda Revolucionária do Irã foi acusada de realizar várias operações de confronto no Golfo este mês, incluindo a apreensão temporária de um navio tanque chinês no Estreito de Hormuz, que provou ser profundamente embaraçoso para Teherã, já que a China é um dos poucos países que ainda compram o seu petróleo. Eles estão tão desesperados para criar um fator novo no Oriente Médio, que acabaram atacando um navio do seu praticamente hoje único parceiro nos negócios. Claro, a China é parceira de todo mundo. Aliás, esse é um tipo de parceria muito antigo, a parceria do gafanhoto com o joio. O gafanhoto na falta de trigo come o joio também. Também houve um aumento nos barcos-patrulhas da Guarda Revolucionária que assediam navios de guerra dos Estados Unidos, que operam no Golfo. Um desenvolvimento que levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar, a ordenou ontem, que a Marinha dos Estados Unidos abata e destrua canhoneiros iranianos se continuarem com as suas provocações. Bem, resta o Irã, portanto, provocar para criar um conflito. Quem está no desespero são os ayatolás. Quem estão desesperados são os ayatolás, que querem manterem-se no poder, ainda que sem recursos para honrar os seus compromissos internos. cairia bem uma guerra agora, por exemplo. E eles farão de tudo para isso, certamente. Outros que querem guerra, ou melhor, outro que quer guerra, como disse, é a Rede Globo. Mas também a Rede Globo, que quer, digamos, manter ainda o Brasil na ignorância, nas trevas da ignorância a todo custo, para receber altíssimas benesses financeiras dos governos, e está também aqui encontrando o seu revés. Essa matéria saiu agora há pouco no Jornal da Cidade Online e diz que a Globo tentava fazer uma pressão numa cidade pequena por essa cidade ter aberto o comércio e populares não permitiram e expulsaram a equipe da Plim Plim. A matéria diz que na semana passada, a emissora, na sua sanha demoníaca de buscar, em busca do quanto pior melhor, mandou uma equipe assombrar uma pequena cidade no interior paulista, onde o prefeito contrariou a campanha global e as determinações do ditador João Dória e corajosamente abriu o comércio. A cidade é Pirajuí, com pouco mais de 20 mil habitantes e quase nenhuma relevância no cenário estadual. Mas a Globo foi lá assombrar e intimidar o povo humilde daquela cidade. Mas se deu mal. Depois de muita confusão, onde até a polícia foi chamada, a equipe global foi literalmente expulsa da praça onde pretendia fazer a sua gravação. Parabéns à cidade de Pirajuí. É assim, parabéns aos habitantes de Pirajuí. É assim que se tratam os páreas. A comunidade internacional está quase que fazendo o mesmo com o Irã. É preciso que façamos o mesmo com essa emissora do mal. Quando nós pudermos entrar livremente nos restaurantes, temos que pedir aos donos que tirem dessa emissora diabólica, nos consultórios, nos bares e assim por diante. Ela se impôs pela qualidade da imagem e por causa disso nos deixamos seduzir. Todo mundo tem lá uma televisãozinha na Globo. É preciso fazer com que este tipo de monopólio acabe. Porque através dessa emissora nos chega a ignorância, o ódio, enfim, a burrice mesmo. E é preciso acabar com isso. Temos que usar este maravilhoso exemplo de Pirajuí. E como falávamos do Irã e suas táticas de guerra, um ator global, um ator global de nome Tuca Andrada, sugeriu a morte de Bolsonaro, sugeriu a guilhotina sobre Bolsonaro. A matéria também do Jornal da Cidade dizia o seguinte, Como nunca o oportunismo está escancarado durante a pandemia. Artistas da Globo estão se aproveitando da situação para deixar aflorar a militância. Assumidamente contra o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ator da Rede Globo, Tuca Andrada, causou polêmica em suas redes sociais ao propagar e sugerir a morte de Bolsonaro. Ele fez um post, como vocês estão vendo aqui, colocando Bolsonaro na figura de Luiz XVI, que teve a sua cabeça guilhotinada, com o Drauzio Varela dizendo que falta, faz uma guilhotina, né minha filha? Pois é, é isso que eles querem. Irã e Rede Globo trabalham exatamente juntos nessa questão. O Irã quer destruir Israel e a Rede Globo quer destruir Bolsonaro. Os dois estão percebendo agora que isso sim é que é dar um tiro no pé. Para terminar, já que falamos de Bolsonaro, aqui outro post, um tweet sensacional do presidente. Ele diz o seguinte, preço dos combustíveis hoje nas refinarias, a gasolina 0,91 centavo, diesel 1,45. Bem, aí ele diz, o preço final, ICMS, mais CID, mais PIS-PASF, mais COFINS, mais transporte, mais lucro dos postos e mais lucro das distribuidoras. Pois é, se você acha que o combustível está caro, não é porque você está pagando combustível. O combustível está quase tão caro, tão barato quanto água. Você não está pagando combustível, mas está pagando a estrutura dos estados. É, você está pagando, você está financiando, toda vez que chega no posto, essa estrutura que mantém a vida nababesca do seu governador e provavelmente também do seu prefeito. A gasolina e o diesel são baratinhos. O que você paga mesmo é ICM, ICMS, CID, PIS-PASEP, COFINS, transporte, lucro dos postos e lucro das distribuidoras. Está aí porque a Rede Globo quer também o fim de Bolsonaro. É claro, ela trabalha hoje para a oligarquia política que quer também, entre outras coisas, que você seja um escravo do posto de gasolina. Até depois.